Porque aí se ela te pegar e você voltar no portal, a gente mata, tira mais dano do boss Perfeito, era esquecer o default em ti E era sexta que a outra vez Milis Acompanhe o Shadow Priest, acompanhe o Shadow Priest, cês tão muito na frente Eu tô bem Malfectora Passive Necrotic, range da proximidade E patient Mais E pago Vai sair outro Shumbling, cuidado Chloé Desculpa, desculpa, desculpa Vai sair outro lado Dock do final Profeita O que é isso? O que é isso? Dei outro Vai sair daqui Vai sair daqui Vai sair daqui Espera Tira o orlock Tira o patch orlock Tá nao só nesse top, né? Porra pode O que é que tá nas feiras? Ui Parada de dar esse spell Vai sair daqui O que é isso? Ui Manda O que é isso? Lá, vai sair daqui Os dois Vira os olhos Cê É o outro só que vai agarrar A pica aí caras Vou lhe dar sacrifício no primeiro Soul Reaper Isso, fica na direção do seu portal, Orloc Bicho, calmo Distante Perfeito Estou doando Para encolgar o mundo Defile Nunca consegui usar o avacelha, avacelha, defile Dou no próximo Ok Estaca nas costas do boss Tu não, malfeitora, tu podes ficar Não estaca em anodifile, meu Doi, pega, hein Defile Forro, vou Defile com Volk agora Não, não Você tem que usar o rato Não, não Eu queria buscar o rato Eu não tenho a ciência Eu tenho a ciência Interpreter Eu falo Não, não 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 Eu tenho, posso estar todo. Nada. Spread para Defile. Depois já é Valk. Spread para Defile, destaca para Valk. Logo a seguir o Defile. Estaca, 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 estaca. Fragmente fascinante para o meu borde. Fragmente fascinante. E se quiser. Você não pode me atingir agora. Fique-me se quiser. Você não pode me atingir agora. Spread para Defile. Vamos fazer mesmo uma Valk. Não conseguimos puxar. Spread para Defile. Falei a começar a stackar para o Valk in 10. 3%, não vai dar. Não conseguimos. Diz o Tane. Queres que a Divine Sacrifice no próximo E-Fest? Spread para Defile. 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 Não devo, não? Guado. Puxa, puxa, puxa. Tá bem, tá bem. D, Azul Divine, guarda pra lá pra dentro. É da Aura Mafia. É só deserto. Cuidado com o Threat que eu vou ligar o Viper. Eu vou ter... Ninguém tem 55. Cuidado com o Threat, não tem midirection. Dá Sacrifice no ar. Salvation. Ah, não é Salvation, falei errado. E eu vou dar. Só que nesse exige, tá tranquilo no próximo. O furo, dispiá-lo aos tanks. Boa, obrigado. Chamona tá seco, o Pace já usou o Game of Hope? 7 segundos pra meu top. Tá. Só vou dar MD no próximo raid. Vou dar o demanda, pede qualquer coisa. Derrete-me esse raid bem rápido. Eu vou ter a energy raid até agora. Eu vou tauntar o raid. Mata o raid, eu tô buscando dois raid. Ele vai morrer no dano por segundo. Morreu. Tchau. Tchau. E aí Seu Cuidado de poder... Eu posso dar, mas tem que dar tato no Raging. Só ceder um bocadinho antes. Não posso. Então fala ai, tem quem? Qual? Não, agora não. Eu tenho que cuidar. O Raging. Matei o Raging, pessoal. Eu sei que está num sitio de merda, mas eu não quero virar para vocês. Mas tens de sair da ISA, se o pessoal vai bater. Estão muito longe do outro. Estão muito longe do outro. Estão muito longe do outro. Eu sei mano, mas tem que ser assim. Tem que ter tirado pelo link. Perfile? Espera. Spread bodyfile. Está cá no frente do boss. Está cá no frente do boss. Olha os espíritos. Defensivo. Defensivo para o espírito. De-lhe de salve. De-lhe de sacrifice. Vou dar tanto no boss. Ele vem. Vamos entrar. Vamos entrar. Essa é a posição de acordo com o voce. Com os espíritos. Vamos entrar. Vamos entrar. Cuidado na esquerda. Vamos. Mais, mais, mais. Tá bom. Cooldone. Cuidado na frente deixa eu cair bora. Vamos sair. Espero que pode ir fail. Dá tanto. Leva pro outro lado, podes dar tanto, depois já tá aberto saco. Como é que o Shotgun morreu? Vou levantar, vou levantar. B.L. Eu gasto isso até. Tudo pra frente do boss e aproveita o B.L. Tudo pra frente do boss e aproveita o B.L. Bora, o spread pode ir fail. O spread pode ir fail. Chama mana, chama mana. A B.L. A B.L. A B.L. Tem que sacrificar em 5 segundos. Eu tenho que culpar. Não, não, que eu tenho que culpar a uns. A B.L. Eu tenho que culpar a uns. Não tem que chamar nada. Temos que ir para o lado contrário do Espírito, já que sou, senão não consigo dar ação que é tudo. Eu tenho Aura Amar, Filipe, Patify... Eu Atsok. Acho que tenho Aura Amar, Patify... Qual punha pelos dados do Divino de Sacifyson, cara? Eu já vou dar. Já dei. Temos que ir para o Tej, só de uma vez. Vou brincar para o Tejado, para o Tejado. Espera, 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 espera. Spread para o VFL. Leva para a Cina do Gelo. Tudo para a frente do boss. Tudo para a frente do boss. E aí, como é? Vou dar o Sacrifice nele. Não é preciso, não é preciso. Já dei, mano. Já dei, já dei, já dei. Zerga, caga no Defile, Zerga, 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 Zerga.